Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. André, me ajuda, namoro com um rapaz e por conta de um relacionamento que eu tive de um ano e dois meses cheio de mentiras e traições por parte dele, estou com dificuldades nesse meu relacionamento atual que vai fazer três meses. Não consigo confiar nele. Tenho muitos ciúmes, tenho ansiedade e preocupação. Por conta disso, estou emagrecendo. Não sei lidar com tudo isso. Não sei controlar meus ciúmes e medos. Aqui só um parênteses. Por aí vocês veem que cada pessoa realmente age de um jeito e tem um determinado comportamento. Olha, tenho ansiedade e preocupação e por conta disso estou emagrecendo. Eu sou igualzinho você, minha querida. Essas coisas fazem com que muitas vezes eu perca peso. Se bem que hoje, o André de hoje, o André do passado virava um palito. O André de hoje não permite que determinadas situações mudem com a minha qualidade de vida. Acho que isso é um processo que a gente tem que buscar adquirir. Não permite que determinadas situações mexam com a minha qualidade de vida. Eu vou manter minhas refeições, vou manter minha alimentação saudável e assim por diante. Hoje eu tenho esse tipo de pensamento e consigo aplicar isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diante de preocupação e ansiedade engorda absurdamente. Porque começa a comer feito um louco. Por aí vocês veem o quanto diferentes somos e cada um reage de um jeito, né? Uns falam, falam, falam demais. Outros ficam extremamente quietos. Uns querem mostrar que estão felizes. Outros choram. Preciso de ajuda, pois quero manter esse relacionamento e queria que fosse saudável, sem medos. O meu atual, desde o começo, não me deu confiança e até mentiu pra mim. Decidi terminar, mas ele pediu mais uma chance e eu dei. Agora ele está fazendo de tudo pra que a gente dê certo. Até desinstalamos as redes sociais. WhatsApp, Face e Instagram. Para? Sério? Nossa, pra quê? Pra ter segurança, eu vou desinstalar o WhatsApp? Para? WhatsApp é uma coisa prática, gente. É uma coisa que facilita o dia a dia da vida da gente. Para evitar brigas. Será que está certo? Eu realmente acho que não. Vou ser bem sincero, minha querida. Eu realmente acho que não. A gente começa a ficar muito fechado. Olha, eu sou de uma época, minha querida, que nem internet tinha. Quanto mais as redes sociais. Certo? Gente, pelo amor de Deus, também não vai assustar que eu sou da década de 40, né? A década de 40 é minha mãe, viu? Bem, eu tenho 43 anos. Mas, a minha época de adolescência e início de juventude, não existia esse negócio de internet, de rede social, diabo a quatro. Só que não é porque não existia a internet com todas as suas funcionalidades, que não existia esse tipo de comportamento aqui. Porque hoje, a moçada que cresceu, a geração de 2000, ou seja, quem está com 20 anos hoje, é a geração 2000. Então, essa geração não sabe o que é o mundo sem internet. Não sabe o que é o mundo sem aplicativos. Então, essa geração cresce acreditando que, para um relacionamento ser seguro, eu tenho que me afastar de todas essas coisas. E as pessoas não entendem que, eu que cresci num ambiente sem rede social, por exemplo, na minha juventude, eu acompanhei o caso da minha prima. Não existia rede social, não existia essas coisas, não existia internet, só que o namorado dela não queria que ela tivesse contato. Olha lá, rede social, relações sociais. Então, quando nós, por exemplo, eu e minhas outras duas amigas, nos encontrávamos com eles, por exemplo, na praça, acabou a missa. Cidade do interior é assim, acaba a missa, você fica circulando ali pela praça, aí você encontra os amigos. Ele ficava assim, tipo, olhando para o lado, ficava balançando a mão, segurando a mão dela, ficava balançando assim, tipo, vamos embora, para de falar com eles. E ela aceitou esse tipo de coisa. Ele conseguiu, de tal forma, ficava só muitos dois, um relacionamento extremamente fechado. E hoje eu sei até porque ele fazia isso, né? Não era porque ele era inseguro. É porque ele não gostaria que, de repente, nós falássemos algumas coisas para ela. Porque se começássemos a conviver com ele, identificaríamos, de repente, algum comportamento dele, que hoje a gente sabe, que a gente falaria e alertaria ela sobre isso. Depois de quatro anos de namoro, alguma coisa assim, ela terminou com ele por conta de droga, ela terminou com ele e ele deu um tiro nela e se matou. Ah, André, que coisa trágica. É, mas é o que eu quero dizer para você. No passado, a pessoa queria que a gente se afastasse das relações sociais que a gente tinha. Hoje as pessoas querem viver numa bolha, afastando WhatsApp, Instagram, Facebook. E aí eu quero me fechar numa bolha. Relacionamentos que se fecham numa bolha não tendem a ser saudáveis. É igual a criança que cresce numa redoma de vidro, super protegida pelos pais. Ela não vai ser uma criança saudável, no sentido de uma criança independente, que desenvolve autonomia. Vai ser aí esses idiotas que depois ficam aí fazendo bullying, que não tem responsabilidade sobre nada. E um relacionamento fechado em si mesmo também não tende a ser saudável. Estou falando que não tende. Se nós encontraremos relacionamentos que ficaram super saudáveis, mesmo sendo fechados, aí é outra história. Me ajuda. Como controlo meus ciúmes e medos? Tenho medo de quebrar a cara de novo, porque no meu outro relacionamento até depressão eu tive. Meu anjo, se quebrar a cara de novo, bem-vinda à vida. A vida é assim. A gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A música é linda. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Certo? E segue. É, sim. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Segue lá na frente e tem outro obstáculo que vai cair de novo. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É a vida. A vida é assim. E eu vejo que na internet tem muita gente vendendo uma ideia de vida que não corresponde. É aquela ideia de mundo perfeito, aquela ideia como se você não fosse sofrer. Vai. Vai sofrer. Eu acho que essa é a grande sacada, na verdade, do cristianismo. É o cristianismo. É o cristianismo. Eu sou cristão. E o cristianismo, ele trouxe uma grande sacada. Porque Jesus falou o seguinte, escuta, meu bem. Você está achando que você vai me seguir e não vai sofrer? Hum? É isso que você está achando? Ah, eu tenho fé. Quem tem fé em Jesus não sofre. Jesus falou, não, meu bem. Você vai sofrer sim. Por isso que eu acho absurdo esses religiosos aí. Eu vou até colocar entre aspas esses religiosos que querem dizer que a pessoa que tem depressão é porque não tem Deus no coração. Escuta, meu bem, você fala tanto de Deus e não lê o que o próprio Cristo falou, que quem segue ele vai sofrer sim. E sofrimento inclui, inclusive, sofrimento psicológico. Sofrimento faz parte da vida. Então, aquela ideia mágica, né, que os discípulos tiveram de Jesus no Monte Tabor, quando Jesus se revelou para eles, que é a transfiguração, e eles tiveram aquele, né, a tradição teológica costuma dizer que quando Jesus se revelou a eles, é como se eles tivessem tido a sensação do paraíso. Então, meu Deus, se eu tenho a sensação do paraíso, eu não quero sair daqui. Por isso que Pedro fala, né, vamos montar três tendas, mestre. Uma para ti, outra para o Mesés, outra para Elias. Ou seja, vamos nos estabelecer aqui no alto do monte, para que descer para aquela realidade? Para que descer para aquela realidade infeliz, onde a gente tem sofrimento, onde a gente tem perseguição, onde as pessoas zombam de nós? Vamos ficar aqui nesse paraíso. E Jesus fala, não, bem, acorda, acorda. Eu, é preciso que a gente vá para Jerusalém. Jerusalém significa o quê? O auge do sofrimento, né? É preciso que a gente caminhe. Ou seja, vamos ter momentos maravilhosos, Mas, gente, a gente vai sofrer. A caminhada é assim. Então, a gente não pode pintar uma imagem e achar que, então, meu Deus, a vida tem sofrimento, sim. Ai, André, então eu não vou namorar porque se eu vou sofrer... Meu bem, você não vai sofrer no amor, vai sofrer de outras coisas. E vai sofrer, inclusive, também por não estar num relacionamento. Então, vamos desencanar dessas coisas, hein? Vamos desencanar porque isso só nos faz mal. Ah, eu tive um relacionamento que eu sofri, agora eu tenho medo que aconteça. Esquece, passado é passado. O que que esse cara tem a ver com aquele inferno que te enganou? Compensa eu, né, imputar um crime a essa pessoa que ele não cometeu? Quem que cometeu esse crime? Tô chamando de crime, né, numa metáfora. Quem cometeu esse crime? Ah, foi o fulano de tal. Você tem contato com ele ainda? Não, Deus me livre, cara, fez eu sofrer. Pois é. Você nem contato tem com ele e agora você coloca a culpa dele, você coloca nesse cara aqui que não tem nada a ver com ele? Que você já até colocou ele pra correr e não quer nem lembrar dele? Você não quer lembrar dele, mas coloca as coisas dele nesse cara que não tem nada a ver com ele? É o raciocínio que a gente tem que desenvolver todos os dias. Tópico 10 da estrutura do pensamento dentro da filosofia clínica é o raciocínio. A gente tem que usar o raciocínio pra gente refletir sobre essas situações e pra que a gente todos os dias se questione. Eu não vou fazer isso. Não vou. Eu não vou colocar um peso nessa pessoa que ela não tem. Eu vou tratá-la a partir do que ela tem no efeito e não a partir do que o outro fez. Você gostaria que a sua mãe te tratasse a partir do que o seu irmão fez? É ruim, não é? Pois é. E é isso que a gente faz. A gente começa a tratar essa pessoa que tá agora com a gente a partir do que o outro nos fez. Isso é ruim demais. Ah, mas eu não quero sofrer. Então, meu bem, você vai ter que viver num mundo fantástico de Bob, porque a vida vai trazer sofrimento. O que a gente pode tentar é evitar determinadas situações não sendo uma pessoa iludida. Então, eu enxergando a vida de fato como ela está acontecendo. Porque tem gente que sofre porque se ilude. Não vê de fato o que tá acontecendo. Então, eu tô aqui com os pés no chão, vendo as atitudes que a pessoa tem em relação a mim. Então, as atitudes que ele tem, não as atitudes que o outro teve. Nessa hora, a gente começa, então, a caminhar pra uma relação saudável. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera. Sobre o treinamento emocional, principalmente pra quem passa por término de relacionamento. Meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.